Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Ah, comigo, graças a Deus, está assim tudo na maior paz. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, já assim, né, nessa jornada que a gente passou o ano todo, na nossa aula 19. Então a gente já está aqui, né, caminhando já para encerrar esse ano. Muitas vitórias que nós conquistamos, mas, de qualquer forma, ainda tem aula de hoje, né? Então bora lá, bora começar. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, sou professora de Geografia, trabalho com vocês, né, aí do sétimo ano, essa é a 19. Deixa eu me autodescrever, né, eu sou mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, eu uso um jaleco branco, estou trajando uma blusa preta, com frisozinhos brancos. Atrás de mim tem a logomarca, né, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do Município, a Frases Caminhos da Educação, e eu, como sempre, muito bem acompanhada na presença de Cristiane, né? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, né, nesse tom assim, vim acompanhado dos meus amigos principais, né, o mapa aí no fundo e o globo, né, esses amiguinhos fantásticos da geografia, que não tem como a gente fazer, né, esse trabalho sem eles. Então, para, né, nossa última aula, né, do ano leitivo de 2021, que está terminando, né, em 2022, mas, de qualquer forma, eu não podia deixar esses meus companheirinhos, assim, né, longe delas. Então, eu trouxe o globo e trouxe o mapa, que tanto nos acompanhou, né, durante essa, né, essa jornada aí. E as várias imagens, que não tem como a gente, né, trabalhar a geografia sem essas imagens, né, então vamos lá. Bom, qual será, né, o tema da nossa aula de hoje? Embora a gente já tenha conversado, né, já há um bom tempo sobre vários temas, dessas últimas aulas, a gente vem falando sobre essa divisão não oficial, né, do território brasileiro, que é essa divisão, né, geoeconômica dessas macro-regiões. Nós já falamos da região da Amazônia, já falamos sobre a região Nordeste, e agora estamos falando sobre a região Centro-Sul, né. Acabei entregando o tema, né, da gente, desculpa. Acabei entregando o tema da gente antes. Então, nós vamos falar sobre a região do Centro-Sul, que também é uma grande região e que tem destaques, assim, históricos, econômicos, gastronômicos, de festas, de desenvolvimento tecnológico, né, de espaços culturais, de paisagens totalmente diferentes, desde aquelas paisagens mais quentes, né, como o próprio Norte, né, de Minas Gerais, até paisagens bem frias, como o Rio Grande do Sul, paisagens que a gente tem, assim, uma diferença, né, de temperaturas, assim, enormes. Então, eu trouxe, né, algumas imagens aí pra gente chamar atenção, né, o nosso pão de açúcar tão, bora dizer assim, né, tão característico ali, né, do Rio de Janeiro, as riquezas, a exemplo, né, do nosso petróleo, a questão da, isso é riqueza econômica, mas a nossa riqueza cultural, né, representada aí nas grandes festas, principalmente o Carnaval, com aquelas escolas de samba, e a nossa gastronomia, né, porque o que a gente tem aqui no Brasil todo, seja ele na região da Amazônia, na região Nordeste, na região Centro-Sul, é comida boa, né, e isso a gente gosta, e a gente tem essa característica de receber as pessoas sempre com um bom cafezinho, um bolinho, uma comidinha lá, e esse café também, né, é, bora dizer assim, um presente dessa região pra nossa gastronomia. Então, vamos lá? A região Centro-Sul é o espaço da modernização e do dinamismo, embora apresente ainda estruturas tradicionais e atrasadas, acarretando desequilíbrios socioespaciais no seu espaço regional, né. Então, o que ele está dizendo? Que apesar de a gente ter uma região bem desenvolvida, seja ela na economia, na tecnologia, na comunicação, né, no que for lá, até na parte, né, educacional, nós temos as maiores universidades aí, temos vários cientistas também, né, na parte, né, da ciência, e a gente tem também, infelizmente, muitas favelas, muito espaço que tem carência de tudo, né, de hospitais, de água potável, de falta, bora dizer assim, de estrutura, de esgoto, de, sei lá, de tudo, assim, a gente vai também observar. Então, eu tenho desde locais totalmente desenvolvidos a locais precisando melhorar tudo, não só poucas coisas, precisando melhorar tudo. E ainda também tem alguns desequilíbrios na parte também da segurança, né, que a gente enfrenta também nessa região, muita violência. Bom, mas ainda assim, bora apresentar essa região, né. Como eu falei pra vocês, nós já estudamos essa, que é a região, né, Amazônia. Já estudamos essa também, que é a região Nordeste, a nossa região. E agora vamos estudar essa região aqui, que é a região Centro-Sul, que é a segunda, né, maior. Como eu falei, não é a região oficial, porque a oficial é do IBGE, é aquelas cinco regiões que eu já venho repetindo há um bom tempo, né, e que você também é esperto, já sabe, mas não custa nada a gente repetir, que é a região Norte, a região Nordeste, Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Essa é a divisão regional oficial do território brasileiro. Mas nós vamos estudar essa divisão regional de Pedro Pinchas Gueiga, que ele chama a atenção desses três complexos regionais, ou seja, ele agregou características naturais, econômicas e culturais e formou aí essas três regiões. Então, a gente vai estar trabalhando agora a região Centro-Sul. O que a gente, mais uma vez, vai chamar a atenção? Ela não segue o limite dos estados, né? Então, perceba aqui que a gente tem no estado de Mato Grosso, o pedaço do sul do estado do Mato Grosso pertence à região Centro-Sul. A parte maior e a parte norte pertence à região da Amazônia. Aqui, Tocantins, né, lembra quando eu falei lá da região Norte, que pegava todos os estados da região Norte, menos a parte sul de Tocantins. Por quê? Porque a parte sul de Tocantins pertence à região Centro-Sul. E pega aqui todos os estados da região Sudeste, mas a parte norte de Minas Gerais pertence à região Nordeste, nessa divisão aí, né? Então, a região Sul completaça aí, né? Pega também todos os três estados da região Centro-Oeste, mas em compensação, só o finalzinho, né, de Mato Grosso. Pega todos os estados da região Sudeste, mas o Norte de Minas Gerais não pega. Então, né, são essas três, é como se fosse a junção dessas três regiões. Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Ou seja, a parte do desenvolvimento econômico do nosso país. Por isso que diz que é um espaço de modernização e dinamismo. Entendeu os critérios dessa divisão? Então, você já está pronto para que a gente possa avançar. A primeira coisa que chamou a atenção aí, claro que a gente não pode deixar de entender, né, esse fato histórico, é a questão da transferência, né, da capital para Brasília, né? Você sabe que antes a capital já foi, né, em Salvador, de Salvador mudou para o Rio de Janeiro, e o que marcou mesmo essa mudança de eixo econômico foi a saída da capital do Rio de Janeiro para Brasília. A partir do momento, né, que foi para Brasília, você, que já tem algumas leituras aí, que já percebe, você vai saber que foi uma mudança praticamente, vamos dizer assim, né, estratégica também, para a gente ter esse controle, esse desenvolvimento da região Centro-Oeste, que a atividade de, né, do gado e também uma parte da mineração, da agricultura, já tomava conta ali daquele lugar, e foi uma forma de centralizar um pouco poder ali. Então, outro ponto que a gente teve já foi lá no século XIX, né, foram esses pontos aqui, todos foram no século XIX, alguns no início, outros no final, que foi a atividade mineradora que começou a declinar, isso mesmo. A gente teve durante muito tempo a atividade, né, de mineração voltada para o ouro e para o prata aí nessa região, e que boa parte dessa atividade era mandada para onde? Lá, né, para a colônia, então, desculpe, né, mandado para a metrópole. Então, a colônia não ficava, né, praticamente com recurso nenhum. E aí o fato dessa retirada maciça, né, das riquezas daqui para levar para a metrópole, no caso, na Europa, Portugal, fez com que houvesse um empobrecimento mesmo da região, das pessoas aí desse lugar. E aí, com também, né, a queda na quantidade de ouro foi declinando, e aí outras atividades começaram também a, bora dizer assim, a perder essa competitividade. Elas assumiram a economia do lugar, mas com essa falta de interesse já, bora dizer assim, né, da metrópole por conta do ouro, foi também perdendo essa competitividade o açúcar e o algodão. O açúcar, principalmente na região nordeste, né, o açúcar e o algodão na região nordeste, e essa atividade mineradora na região sudeste. Então, foram esses dois fatores que fizeram com que houvesse essa mudança de gesto econômico, que saiu de lá do nordeste para vir para aqui, no caso, para vir para essa região aí, né, o centro-sul. Aí, passou a ter um novo produto, que enfrentou uma certa resistência, um certo preconceito, até porque o chá era o que era importante, né, da época, houve toda uma propaganda para que se tomasse café, então o café virou um novo produto agrícola que favoreceu a estruturação econômica, ou seja, era um produto que começou a desenvolver aquele lugar e, por exemplo, a riqueza também ficava no lugar diferente, né, da cana de açúcar e, principalmente, da atividade mineradora, que enriquecia a metrópole e não a colônia, como era o caso da gente aqui. Então, essa atividade do café favoreceu a essa atividade também da industrialização, que é que foi o pontapé inicial para o desenvolvimento, totalmente diferente do que aconteceu, por exemplo, na região Nordeste, que o ciclo econômico ficou durante muito tempo na cana de açúcar, só enriquecendo a metrópole e também na parte da região da Amazônia, que eram as drogas do sertão também, só enriquecendo a metrópole. Aí vem a atividade do café e voltou isso, por isso que falou que houve essa mudança, né, no eixo econômico e voltou isso para o território brasileiro e também isso reflete até hoje, se a gente analisar o desenvolvimento da região Nordeste e região Norte e comparar com a região Centro-Sul, a gente percebe que a riqueza está muito mais lá do que aqui, por conta dessas atividades aí. Então, o que ajudou isso? Essas bases estavam amparadas nesses três aspectos aí. A abertura de estradas, gente, a abertura de ferrovias, ou seja, começou a ter, né, a logística, uma movimentação desses produtos, uma movimentação das pessoas e aí, consequentemente, vai favorecendo o comércio, vai favorecendo a urbanização, vai favorecendo até a vinda de indústrias ou de fábricas, inicialmente, né, depois das indústrias, para essa região aí. E aí, o que que aconteceu? Começou a ter um desenvolvimento dos aglomerados urbanos, ou seja, passamos a ter vários centros urbanos ligados ali àquelas atividades econômicas e veio também atraindo indústrias para aquele canto. Então, cada hora que passava, percebia-se mais infraestrutura, né, e essa infraestrutura chamava mais pessoas para as cidades e também chamava mais, vamos dizer assim, né, outras indústrias estrangeiras, né, quando assim, começou a prestar atenção também nesse espaço aí, principalmente no momento atual agora, né, ela atrai muitas indústrias estrangeiras. Então, mas voltando, né, à história, aí houve a primeira coisa que chamou atenção aqui. Até então, o cana-de-açúcar trabalha escravo, o algodão trabalha escravo, né, até a criação de gado, trabalha escravo, o início do café é trabalho escravo. Mas aí nós trocamos o trabalho escravo pelos imigrantes assalariados. O que é que aconteceu agora? Os trabalhadores tinham uma renda e a partir do momento que tem uma renda, eu passo a ser consumidora. E se eu passo a ser consumidora, aquele comércio local, a indústria local, todo o desenvolvimento econômico, ele vai ampliar, porque cada vez que se injeta dinheiro, né, para as pessoas, eles injetam esse dinheiro de volta na economia. Então, começamos a ter algo inédito no território brasileiro, que até então a gente não tinha assalariados. Então, essa região, ela foi pioneira nisso e acabou saindo também na frente no desenvolvimento econômico. E aí, né, essa atividade tão importante que veio, né, junto, né, que teve como base a questão do café, aí chama atenção o quê? O que é que tornou essa região? Maior área industrial do país e concentra também a maior parte dos investimentos das grandes empresas, né, isso trazendo para o momento atual. Então, eu já tenho o maior parque industrial, mais diversificado, ou seja, tem uma série, né, produz uma série de coisas, né, de vários produtos lá, né, então é muito diversificado, concentra a maior parte nela, né, que algumas delas já se espalharam também, né, pelo restante do país, mas a maior quantidade está nessa região. E aí, o que que acontece? Esse parque industrial, ele acaba se modernizando, então a gente tem o parque industrial mais moderno também nessa região e diversificado, já falei para vocês, porque são vários, né, produtos. Então, quais são os produtos aí os principais que a gente tem que são fabricados nele? Aí eu citei alguns, como aviões, sapatos, né, geladeiras, TVs, roupas, entre vários outros produtos, principalmente também da indústria alimentícia, né, que eu não coloquei aí, mas a gente tem várias indústrias dentro desse parque aí e temos também parques tecnológicos. Aí, o que que favorece isso? Um bom sistema de transporte. Aqui eu coloquei os transportes de massa, né, os transportes ferroviários, que tem essa característica de levar uma grande quantidade de pessoas e também uma grande quantidade de mercadorias. Mas você pensa que encerra por aí? Não encerra aí, gente. A gente tem, né, as hidrovias, a gente tem os transportes aéreos, a gente tem também, né, os transportes marítimos, a gente tem os transportes através de dutos, né, os dutoviários, principalmente o gás, né, transportado através desses dutos. E temos também o transporte de informações, que a gente sabe, né, através desses cabos, mas tudo a gente leva. Hoje, informação é uma mercadoria, vamos dizer assim, de alto luxo, de alta complexidade, e que faz toda a diferença, né, que a gente chama de a cereja do bolo, vamos dizer assim, né, você ter acesso à comunicação, você ter acesso à internet de alta velocidade, você poder enviar esses dados e receber. Hoje, a gente praticamente é muito digital e essa região, ela vai concentrar isso. Então, desde esses transportes para favorecer, né, o deslocamento das pessoas para chegar nas áreas industriais, nas áreas comerciais, até as mercadorias para chegar a todos os cantos do mundo, com todos esses processos, né, de transporte que a gente tem, aí vai gerar esse complexo e diversificado sistema de transporte, que facilita muito essa atividade industrial. E, sem falar, né, que não pode esquecer, outro fator também que desenvolve muito a atividade industrial são os parques energéticos, a gente tem várias hidrelétricas, a gente, né, tem a energia eólica, tem a energia solar, a gente tem as termoelétricas também, embora que a gente, tomara que a gente, né, desincentive o uso disso, mas a gente vai ter aí, até quando se fala de energia nuclear, nós também temos nessa região, né, então, ela é a cereja do bolo do Brasil. Então, falando dessa questão, né, de ciência, né, e tecnologia, tecnologia, a região abriga boa parte, né, das melhores universidades e dos centros de pesquisas, inclusive agora, né, nesse período da Covid, tem, a gente tem um estudo com três vacinas, pelo menos o que tem sido divulgado, né, a gente está trabalhando com três vacinas, ainda estamos na fase, porque infelizmente tem essa questão do investimento, que às vezes não acontece, né, e demora um pouco mais para a gente. A existência desses centros de pesquisa, mas não tira o mérito, né, dos nossos cientistas que ajudaram outros países na descoberta das vacinas, que já existem, né. Então, a existência desses centros de pesquisa e, portanto, mão de obra altamente qualificada, é claro que às vezes a gente perde parte dessa mão de obra, né, para o exterior, mas nós temos essa mão de obra altamente qualificada, então, permite a instalação de indústrias de telecomunicações, de aeronáutica, né, exemplo, né, da Embraer. Então, na realidade, a gente tem, né, muito, é, muito pesquisador aqui, né, de alto nível, às vezes, é que não tem mercado, né, de trabalho para eles, mas a gente, né, não deixa, vou dizer assim, a desejar país nenhum, né, nesse campo. Bom, então, dentro disso, o que é que a gente deve, né, observar também? E como é que está distribuída, né, essa população? Então, eu percebo que, quando eu olho o Brasil todo, na região da Amazônia, eu tenho uma baixa, né, densidade demográfica, né, a distribuição das pessoas aqui, ela é pouca, né, eu tenho uma distribuição, vamos dizer assim, bem concentrada em alguns pontos, né, mas mesmo nas capitais até. Mas quando eu pego o litoral brasileiro, né, envolvendo a parte do Nordeste, envolvendo a parte do Centro-Sul, eu percebo que quanto mais litorânea é a cidade, maior a quantidade de pessoas. E se eu separar somente a parte, né, da região Centro-Sul, eu vou ver que eu tenho uma maior quantidade de habitantes nessa região, mais precisamente, né, aqui na região de São Paulo, ó, a região de São Paulo, como é que tá, ó, totalmente tomadinha, né, aqui também nessa região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, até Espírito Santo, também tem uma quantidade grande de pessoas. Então, esse espaço aqui, ele tem uma distribuição, bora dizer assim, né, quase que regular, né, da população aí, tá bem concentrado mesmo o povo aí. É só pra gente entender um pouco, cada pontinho desses são 10 mil habitantes, né, um só não, viu, gente? 10 mil habitantes, cada pontinho desse. E aí a gente tem, né, a população estimada do nosso país, que é 211, né, milhões de habitantes, mas de qualquer forma, você tem aqui uma grande quantidade deles concentrada na região Centro-Sul. E aqui, né, já que a gente tá falando, né, dessas cidades principais com a maior quantidade de habitantes, eu quis destacar as nossas duas metrópoles, né, consideradas cidades globais, né, o que que é isso? Cidades que são conhecidas, né, mundialmente. Então, nós temos três metrópoles importantes aí, e duas delas são consideradas cidades globais, que é, no caso, né, ou dois estados são considerados, duas cidades, desculpa, são consideradas globais, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que a cidade de São Paulo fica em São Paulo, que é a capital, e a cidade do Rio de Janeiro fica no Rio de Janeiro, que também é a capital do Rio de Janeiro. Então, eu separei dois pontos turísticos importantes, que é a ponte, né, estalhada, né, onde você tem aí essa arquitetura belíssima, só pra chamar a atenção da nossa, né, da nossa São Paulo. E aqui, né, a parte do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, só pra gente chamar a atenção. O que é que significa? Esse fato delas serem, né, cidades globais, que elas são conhecidas mundialmente, tem um alto desenvolvimento, né, tecnológico, industrial, educacional, né, embora tenha todas essas disparidades entre os mais pobres e os mais ricos, tanto na cidade quanto na outra. No Rio de Janeiro, isso é bem visível mesmo, que você tem uma favela, e ao fundo da favela você vê grandes prédios, condomínios luxuosíssimos, ao ponto, né, de você até ter uma piscina por andar, vamos dizer assim, né, pra chegar no ápice mesmo, né, da ostentação, uma piscina por andar no prédio. Mas, é Brasil, né, não dá muito pra gente entender isso. A gente sabe que as desigualdades sociais aqui são muito grandes, a concentração de renda é demais. Outra cidade também, que é considerada metrópole, que são as três principais que eu falei pra vocês, né, Rio de Janeiro, São Paulo, a outra cidade é Brasília, que é uma cidade planejada, ela é em forma, né, de um avião, o formato, né, da cidade, e foi uma cidade planejada. Tudo é, bora dizer assim, a única cidade que a gente tem, né, que foi pensadinha, tudo direitinho ali, claro que o povo deu um jeitinho depois de formar a parte, né, mais popular, mas o eixo central mesmo ali, né, Asa Norte e Asatú, da própria cidade, ela foi totalmente planejada com prédios, assim, belíssimos, né, com arquitetura de Oscar Niemeyer, pensando, né, quase que dá um movimento, assim, né, nas formas. E aí a gente tem o Congresso Nacional, né, que ele estampa boa parte, né, das cédulas, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, a esplanada dos ministérios, quem assiste o jornal, né, os jornais, os telejornais, sempre estão vendo imagens, né, isso aí, e o Palácio do Itamaraty, mas tem vários outros, né, que a gente poderia estar chamando a atenção aí da cidade, a própria ideia da cidade mesmo, porque aqui a esplanada dos ministérios fica no eixo monumental, né, do desenhozinho, né, do avião, e eles têm lá, e todos os ministérios estão ali nesse lugar. Então, a foto ficou, assim, um pouquinho, né, cortadinha, mas você reconhece, né, essas imagens que estão aí. Bom, perceberam que a PRO fez uma diferença nessa aula das outras? Normalmente, quando a PRO falou das regiões, a PRO começou falando do quadro natural. E essa região aí, eu comecei falando primeiro, né, dos aspectos históricos, dos aspectos econômicos, para encerrar com o quadro natural. E aí, botei, né, essa imagem aí linda para a gente chamar a atenção. Aqui é o pedacinho que nós vamos estar estudando, né, que é o pedacinho da região centro-sul, e eu fiz questão da gente juntar clima com vegetação, porque ajuda mais para a gente entender, né. O que a gente tem a nível de clima? Essa região, a gente tem, né, climas, vamos dizer assim, quase todos, né, climas tropicais, tropicais, mas a gente tem o clima subtropical, aqui, né, nessa partezinha daqui de baixo, ó, que aqui está representado, bora acompanhar, né, a cor do mapa de laranja, tem o tropical úmido, ou típico, desculpa, que é aquele que a gente, né, tem a característica do continente, né, ali interferindo. Eu tenho o clima subtropical, que é esse aqui abaixo do trópico, né, subtropical, abaixo dos trópicos. Então, eu tenho aqui cortado o trópico de capricórnio, então, essa área aqui é tropical e esta área aqui subtropical. Então, se é tropical aqui, eu sei que é quente, então, a maioria dos climas, ó, tem características de altas temperaturas. E aqui subtropical, então, as temperaturas, elas vão depender da estação do ano, porque o subtropical, você lembra, tem as quatro estações definidas, né, o que é primavera é primavera, o que é verão é verão, que é outono é outono, que é inverno é inverno. Mas o tropical, não. Eu tenho duas estações, uma seca e outra chuvosa. Todas duas com temperaturas elevadas, umas mais elevadas do que a outra, né, e assim vai variando de acordo com o lugar. Dos climas tropicais, a gente tem o típico, né, o clima subtropical e o clima úmido litorâneo, né. Então, o que eu vou perceber aqui? Eu tenho também um pedacinho do clima que vai pegar o tropical e subtropical junto, né, que está na zona de transição aí. O que é que eu vou perceber? Que na área onde eu tenho esse clima típico, eu vou ter a zona do cerrado. Por quê? Porque eu estou falando de uma região que eu tenho um clima quente com uma quantidade menor de chuvas. Diga-se de passagem, acho que quase todo mundo já viu falar da baixa umidade, né, de Brasília, algumas pessoas sentem muito desconforto, principalmente no nariz, que acaba até sangrando. A gente tem algo bastante especial aí, que é o Pantanal, né, gente, também dentro desse clima, mas pelo fato de estar numa área de depressão, que recebe muita água das áreas adjacentes, essa é uma área que é bastante úmida, tem uma quantidade de flores, de variedades, né, de flores, de animais, de espaços, é totalmente, vamos dizer assim, diferenciado esse espaço. E nós temos o espaço dos Pampas, que são os campos, né, os Pampas gaúchos, que são os Pampas. E a Mata Atlântica. É claro, gente, que a gente falando aqui, né, desses espaços, desses biomas, dessas características, né, porque um bioma, ele tem características, assim, de animais semelhantes, solos semelhantes, vegetação semelhante, relevo ali, que vai dar aquela estrutura. É claro que quando a gente observa aí, se liga, né, com os climas, a gente vai perceber que tem, né, uma interferência muito grande. Mas aqui, né, a região mais voltada para a original, que a gente sabe que já foi totalmente, né, não totalmente, mas já foi muito desgastado esse espaço aí, por conta das atividades econômicas, da criação de gado, da agricultura, da indústria, a própria construção das cidades, que, como vocês perceberam, se tem muita gente morando aqui, tem muita casa também, né, muita construção, precisa de muitos prédios comerciais, de muitas vias, de muitas coisas, para atender essa quantidade de pessoas que vivem aí. Outra coisa, né, para a gente chamar a atenção, é a altura desse terreno, né, o relevo, e a hidrografia, que está intimamente, né, ligada um com o outro. Então, região rica em águas superficiais e subterrâneas, né, daqui a pouco a gente vai ver, né, essa questão da água subterrânea, mas vocês percebam que tem muitos rios, né, o rio Parnaíba, o rio Tietê, né, o rio Paraná, o rio Paraguai, o rio Uruguai, então, são vários rios. Então, a gente tem aqui, tem o rio São Francisco também, que nasce, né, em Minas Gerais, lá no Paredão de Zagaia. Então, na realidade, a gente tem uma quantidade de rios aqui. E boa parte deles, vocês estão vendo, que nasce nessas áreas mais altas aí, nas áreas de planalto. Como vocês podem perceber, as altitudes não são muito altas, né, poucas ultrapassam os 800 metros, então, nós não temos montanha, né, essa é uma característica do Brasil como um todo, nós não temos áreas de montanha. Então, a presença de bacias hidrográficas, a exemplo, né, da bacia do Tocantins, da bacia Platina, mas para a gente entender mesmo, né, o rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, quando vai formar, né, essa bacia Platina, já está, né, eu vou formar os rios principais, né, que compõem essa bacia, a gente já tem aí. Então, de qualquer forma, o que eu vou perceber aqui desse mapa? Terrenos baixos, né, e com áreas elevadas, assim. Aqui a gente tem os mares de morro, né, principalmente, né, formando aquelas serras enormes, principalmente na região de São Paulo, onde quase todo mundo, né, já ouviu alguma cena de novela, de filme, que for lá nessas serras aí, né, da região, da região Centro-Sul. Aqui, né, para chamar a atenção, né, na hidrografia, mais uma vez aqui, né, os rios para vocês verem, né, da bacia Platina, tudo aí que a gente está observando, a região do Pantanal, né, da bacia do Paraguai, a bacia do Pantanal, a bacia do Uruguai, a bacia do Paraná, então, ó, aqui o rio Paraná, que vai formar depois a bacia Platina, tá vendo aqui, eles se unindo aqui com o Paraguai e o rio Uruguai. É porque na imagem não dá para ver muito, mas a partir daqui a gente tem a bacia Platina. Então, são rios bastante caudalosos, rios perenes, e que ajudam muito, né, a hidrografia daí desse lugar. E como a gente também notou que tinha uma parte mais elevada, a gente tem também várias quedas d'águas aí, né. Aí vocês estão vendo essa lindíssima, lindíssima, que, né, Foz do Iguaçu, que, diga-se de passagem, já fica bem na divisa, mas de qualquer forma, né, aqui do nosso, né, o rio Iguaçu, olha ele aqui, tá vendo? Aí fica lá, né, na Foz do Iguaçu, já na desembocadura, já, já na saídazinha dele, mas é muito lindo mesmo, né. As barragens, já que a gente tem, né, esses rios na geração, né, de energia, então a gente tem muitas barragens aí, principalmente no Rio São Francisco também, a gente tem um bocado. Aí eu falei, que a gente falou, né, das águas superficiais e das águas subterrâneas, a gente tem o aquífero do Guarani. Olha o tamanho, gente, né, desse aquífero aí, né. Além dos rios, né, da região sul, existe o aquífero Guarani, que é uma enorme reserva subterrânea de água doce, considerada a maior do mundo, e se localiza, né, na região sul da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Ela tem uma extensa área, mas a quantidade de água mesmo é maior, é a que fica na região, né, da Amazônia, mas a área dela é enorme, né, levando em consideração a questão de área, né. Então percebam que isso tudo aqui, gente, ela é só o freático, né, ou seja, são águas subterrâneas aí, então muito importante para o desenvolvimento, né, da região. Então chegando aqui, na nossa hora da revisão, o que é que vocês viram? Que é uma região extremamente, vamos dizer assim, de contrastes, na mesma hora que você encontra espaços extremamente, né, desenvolvidos, espaços bastante tecnológicos. Você também vai estar falando aí de áreas pobres, com deficiências de coisas até simples, para o mundo de hoje, tão tecnológico, tão avançado, né, em vários aspectos. Então a gente tem uma região altamente industrial, altamente povoada aí, né, essa região, e populosa também, né. Então a gente, nesse espaço, a gente concentra o coração econômico do território brasileiro. Então as maiores indústrias, as principais marcas de produtos, assim, né, as indústrias procuram esse espaço aí para poder desenvolver, né, a nossa região, em que a gente tem três cidades, né, onde duas dessas três cidades principais, dessas três metrópoles principais, duas são conhecidas, né, pelo Globo, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido. Foi uma aula rápida, existem muitas coisas ainda para se falar, né, sobre a região sudeste, mas, né, talvez fosse até caso para outras aulas, mas essa é a nossa última aula, e eu queria deixar essa mensagem aí para vocês. É, gente, é a nossa última aula, né, vencendo esse ano de 2021, mesmo acabando no ano, né, de 2022. Então, eu queria ler essa mensagem, né, que eu escrevi para vocês, né, assim, hoje estou encerrando as aulas de geografia do sétimo ano, né, do ano letivo 2021, e gostaria de agradecer a Deus, né, pela força e a coragem de ter chegado até aqui, e mais ainda, por vocês terem me acompanhado durante esta jornada. Isso me deixou muito feliz mesmo, realmente, gente, fiquei muito feliz com isso. E espero, né, que eu tenha contribuído de alguma forma para a aprendizagem de vocês, e sendo assim, já valeu a pena, né, Deus os abençoe, né, que encha vocês de esperança, de vontade mesmo, de buscar, aprender, né, de ter uma carreira, de ser um bom profissional, não só, assim, eficiente, mas também ético, né, que venha contribuir para a sociedade de todas as formas possíveis, não só aquela econômica, mas que também, né, tem aquele lado humano ali. Então, eu tenho muita gratidão por esse aprendizado aqui, esse momento, né, esse ano difícil que a gente passou, onde a gente teve que se adequar, né, a várias situações. Então, com muito amor, me despeço aqui para vocês, deixando um beijo no coração de vocês. Obrigada, gente, obrigada mesmo, obrigada, Cris, por ter, né, ficado com a gente aqui quase que praticamente todas as aulas. Então, um beijo para você também, Cris, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Cris. 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 Obrigado.